A igreja, a igreja, o vento do redor, no centro, está a chocar. E então se morrer, o fluir do céu, soltando a igreja. E então se morrer, o vento do redor, no centro, está a chocar. A igreja, o vento do redor, no centro, está a chocar. E então se morrer, o vento do redor, no centro, está a chocar. E então se morrer, o vento do redor, no centro, está a chocar. E então se morrer, o vento do redor, no centro, está a chocar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL